Muitas pessoas aqui no canal pedem para que eu comente a respeito da banda Oficina G3 Que é uma banda de rock gospel que quando surgiu nesse meio, causou um terremoto Inspirou diversas pessoas a tocar um instrumento, a ouvir mais essa música com uma temática mais agressiva E isso no meio gospel era uma novidade incrível na época Inspirou inclusive um amigo meu que é o Jonathan Bastos, já falei dele algumas vezes aqui no canal A tocar um instrumento, o Jonathan Bastos ele nasceu sem os dois braços Mas mesmo assim inspirado pelo Juninho Afran, que é guitarrista do Oficina G3 Esse vídeo completo está no canal do Juninho Afran, que é guitarrista do Oficina G3 Vou deixar o link aqui na descrição E o Juninho Afran teve mais ou menos os mesmos professores que eu Tem o Kiko Loureiro, o Mozarmelo Então quando chega um aluno aqui para pedir alguma coisa do Oficina G3 Quando eu olho o solo eu sei exatamente o que o Juninho Afran está pensando Sei exatamente em qual aula que ele teve aquilo, quais são os modelos, quais são os modos E é muito comum, tem muito aluno aqui que me pede as coisas do Oficina G3 O que me deixa chateado com Oficina G3 é a falta de engajamento que a banda tem Com algumas questões que eu acredito que são muito importantes Que os artistas gospel se manifestem ou se posicionem Então por exemplo, a identidade de gênero, marxismo cultural, aborto, doutrinação estatal Então tem um monte de jovens, um monte de garotos Que vão na igreja, que gostam de Oficina G3 Que gostam dessa música gospel mais pesada E eles não se sentem representados nas ideias por aqueles artistas Então assim, uma coisa que me causa um desgosto na Oficina G3 é isso Por exemplo, no caso da parada gay Ao invés de criticar, por exemplo, a trans que foi lá crucificada Para debochar de Cristo Eles estavam contra aqueles que estavam criticando Dizendo que era discurso de ódio e tudo mais Parece que o baixista do Oficina G3 é um cara meio da esquerda Meio esquerdista Me contaram aqui nos comentários Mas eu não tenho certeza Não acompanho Aí você vai perguntar para mim Mas você gosta das buscas do Oficina G3? Olha Eu não gosto e nem desgosto É tipo aquele É tipo um sorvete de chocolate Eu não gosto muito, eu prefiro de baunilha Mas é ruim não Eu só não gosto de sorvete de chocolate Entendeu? Então assim, eu fico no meio termo Também não vou mentir para você E falo, nossa, da hora, de mal, gosto pra caralho Do Oficina G3 Eu acordo, ouvi no Oficina G3 Não ouço Mas não desgosto também E muitos alunos meus pedem solos do Oficina e tudo mais Algumas músicas eu não concordo Então, por exemplo, a música O Tempo Onde a letra é assim O tempo se vai Mas algo sempre guardarei O teu amor Que um dia eu encontrei Eu não gosto muito Essa aqui é um sucesso deles total Eu não gosto muito Quando fazem música gospel E você deixa subentendido Você não fala explicitamente de Jesus Você não fala explicitamente de Deus Fica subentendido Ali, ah, então pode ser de uma menininha Como pode ser de Deus Mas é claro Vou deixar bem claro Oficina G3 deixa isso explícito Nas letras deles Eu só estou pegando essa daqui Como exemplo Esse é o tempo Mas talvez eles tenham tido Uma ideia aí Talvez esperta De fazer com que essa música Tocasse nas rádios Que isso ficasse subentendido E quando a pessoa vai pesquisar A banda Aí fala Nossa, é uma banda gospel Que está falando a respeito Do amor de Deus Pois muito bem Desculpe se eu estou lhe decepcionando E tal Mas eu sou um cara ranzinza mesmo Eu gosto de não gostar das coisas Não gosto nem desgosto Do Oficina G3 Mas vou recomendar aqui Se você não conhece a banda Quer ouvir mais Alguns trabalhos deles Então aqui o meu top 5 E se você acha que eu deveria ouvir Determinada música Essa daqui você vai gostar Se você ouvir essa daqui Você vai Você vai Sim, você vai ficar louco Pela Oficina G3 Você vai até fazer promoção Para os inscritinhos E ele com chichacadinha Se você acha que tem uma música Eu sei que vai mudar a minha cabeça Você comenta aí Mas aqui está o meu top 5 São as 5 músicas Que eu recomendo Do Oficina G3 Escolhi eu e o meu amigo Júnior Deus Eterno Espelhos Mágicos O Caminho Apostasia E meus próprios beijos Esse é o meu top 5 Então assim Se você não conhece a banda Vá procurar Se você conhece Concorda Beleza Comente aí Se você acha que tem uma música Que eu devo ouvir Para ficar louco Pela banda Comente aí também E se você é como eu Que Mais ou menos Mais ou menos Que é mais ou menos Em relação a banda Também Comente aí Tá bom Esse foi o meu top 5 É isso que eu acho A respeito Do Oficina G3 Do Oficina G3 Obrigado.